Boa tarde, sou o Fábio Jaima, chefe do departamento para o Júlio Interclube de Angola. Venho ao intermédio desta parabenizar nossos atletas que em pouco tempo tiveram várias medalhas do campeonato africano e uma delas foi agora no Open de África, que decorreu, o primeiro Open foi no Senegal, o país Senegal, com mais de 20 equipas, onde o atleta Edmilson Pedro ensagrou-se campeão na sua categoria de menos de 66 kg. E dando continuidade, foram para os Camarões, onde o atleta Sônia Lourenço também obteve a medalha de olho nos Júniors e nos Cadetes também teve a medalha de olho na categoria de menos de 52 kg. E nos Senegal teve a medalha de bronze. Então é para dizer que encorajá-los para darem continuidade nessa trajetória. Que não parem por aqui, porque vocês são uns guerreiros, eu acompanho a vossa trajetória de vida e de treino. Vocês aconselham esse objetivo e mais do comerciador. Então continuem a trabalhar, continuem a dignificar a nação anglana, em particular o GDI, vocês são atletas do GDI, e o vosso trabalho é contínuo, porque nós, eu soubemos que vocês têm potencial para quase tudo. Então agora queremos algumas medalhas fora do africano, que é nível mundial, jogos olímpicos, eu sei que vocês são capazes. Então damos essa graça, que nós também aqui também trabalhamos para que vocês continuem a ter esse desempenho excelente. Muito obrigado, meus campeões, por fazerem-me feliz e fazer-me feliz o GDI, não é fácil. Então, força, 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 Interclube sempre, a Nação Azul agradeço. Obrigado.